Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. E os moradores aqui do bairro Tiradentes mandaram vários e-mails para a nossa redação solicitando uma visita para mostrar os problemas existentes aqui nesta região. Um deles, como vocês podem ver aqui nesta rua, é a lama que toma conta da região. Quando chove, vira esse lamaceiro dificultando a população de transitar e quando não chove, eles reclamam da poeira, que é constante neste local. Em vista de outros bairros, nós aqui há muito tempo estamos abandonados, porque bairros novos que estão surgindo, já com asfalto, iluminação, sinalização, o que nós precisamos mesmo. Essas drenagens que estão acontecendo, quando chove, a rua transborda, entra nas casas, fica difícil das pessoas caminhar até a escola, de sair das casas para o serviço. Então, é iluminação, é asfalto, segurança. A nossa lagoa aí é excelente, é um espaço bom. Nós precisamos também de um centro comunitário, a nossa associação, nós temos prédio, mas nós não podemos usufruí-la, porque tem gente morando no local. Queremos mexer aqui para trazer mais cursos, como eu já trouxe curso do Senai, já vai começar o nosso curso aqui, capacitação. O que eu mais quero é ajudar a nossa sociedade, em termos do governo, o governo tem que olhar por nós, porque nós estamos abandonados mesmo, sabe? No caso, tem mais de 30 anos esse bairro aqui, e já vocês já tiveram várias promessas aí de vereadores, prefeitos, todo mundo já veio aqui e falou que ia fazer, mas não fez nada. Já muitos passam por aqui, inclusive, um foi eleito aqui, mas não fez nada, né? Abandonou nós, aí vem outros, está observando o bairro, que o bairro está crescendo, logo mais vai ficar nobre. Já temos ao redor, vai sair um monte de condomínios, universidades, temos o asilo, o ampare, a escola que está excelente. Então, nós temos uma coisa boa aqui no bairro, só falta o nosso governo olhar por nós, né? Olhar do asilo para baixo, entendeu? Nós estamos precisando ser observados. As ruas, nós temos a Oceania, que é um caos. A José Nogueira Vieira, que ela faz ligação da Três Barras até o Arnaldo, é uma trepidação que não tem jeito. O nosso ônibus, o Tiradentes mesmo, o nosso bairro, ele não passa na UBS Tiradentes. Ele faz vários bairros, faz o Estrela Parque, faz um pouco do Framboiã, mas não faz a UBS Tiradentes. Nem o TVN Comércio, nem o Jardim Mansur, que é o nosso ônibus, que passa dentro do Tiradentes, que não está acontecendo nada, de ajudar a população. Tem outros bairros aí que precisam de um coletivo para se deslocar da sua residência até a UBS, não tem como. Então nós precisamos mais, não só do governo, em termos de asfalto, iluminação, mas da saúde também. Aproveitar que vários vereadores novos estão entrando na Câmara nesse novo ano, para ver se alguém vem aqui e faz alguma coisa, já começa o trabalho olhando para vocês. Eu espero, porque promessas são bastante, falta concretizar. Eu espero que de agora em diante, a partir do ano que vem, que esse ano é um ano político, vai sair um monte, vai entrar os poucos, mas eu espero que alguém olhe por nós, nós estamos abandonados mesmo. Maria, a situação aqui de vocês está difícil, o bairro está praticamente abandonado? Abandonado, não tem asfalto, passa o ônibus aí, não dá da gente limpar mais casa, que é poeira, você tira três, quatro vezes poeira da casa, mas mesmo assim está sempre empoeirado, né? Quando não é poeira, é o lamaceiro? É a lamaceira, buraqueira, né, que não dá de passar carro, não tem iluminação. A noite aqui é meio perigoso, por conta do... Não, aqui é perigoso, sempre estão desovando gente morta aí no meio desse mato, dá até medo de passar. Além de tudo, falta segurança, iluminação, asfalto. Então, as sócias de uma senhora foi estrupada aí, até gritar socorro, o bandido saiu correndo de desorba, no meio desse mato aí, ó. E ninguém fez nada, a gente ligou para a polícia, mas até a polícia vinha, o cara correu. Vou pedir para a senhora fazer um apelo, porque a gente acabou de eleger vários vereadores, vamos eleger agora mais um prefeito, né, e aí vou pedir para a senhora fazer um apelo para eles, para olhar aqui para o bairro de vocês, que está praticamente abandonado. Sim, eu faço apelo, assim, faço um pedido principalmente para esse novo prefeito que vai, né, vir agora, que posso fazer alguma coisa pela periferia, não só pela cidade, né, porque só o centro está tudo bonito lá e os bairros estão abandonados. Na hora de pedir voto eles vêm aqui? Eles vêm correndo, mas na hora da gente ir lá pedir para eles, eles fingem que não conhecem a gente. E aqui na Avenida Oceania é tudo lindo, o asfalto está bem lisinho, está tudo certo. Por quê? Porque está sendo construído um condomínio de luxo nesta rua, mas aqui, um pouco à frente, a população que mora há mais de 30 anos convive com isso, com cascalho, com terra, com poeira, e quando chove, com lama pura. E nossa equipe continua andando aqui pelas ruas do bairro Tiradentes para mostrar a situação precária que os moradores convivem há mais de 30 anos. E o Antunes, que é vice-presidente, continua com a gente mostrando, e agora essa rua aqui, que é a Oceania, e está cheia de buraco, Antunes? Além dos buracos, calçadas, estão precários. O meio da rua também, que tem que ter gramas, árvores, para ajudar um pouco na beleza, na arrumação. A nossa escola aqui precisa de uma calçada. O complemento do asfalto, se você analisar, ele vem só até aqui na João Cacimiro. Da João Cacimiro até o asilo, ele já é um asfalto precário e mais a rua cheia de pedra. D'Angela, você vem buscar os seus filhos na escola, porque aqui não tem nenhuma sinalização, corre o risco deles serem atropelados. Sim, precisa de uma segurança a mais isso, porque a gente corre muito perigo por isso. Então eu acho que precisa mais ter mais policiação, na hora da polícia, ter segurança para nós atravessarmos a rua, as crianças nossas. Porque nós não podemos deixar nossos filhos virem sozinhos, né? A gente fica preocupado e vai embora para lá buscar as crianças, para a nossa segurança mesmo. Esse é só um problema do bairro, porque eu vi que não tem iluminação, não tem asfalto, não tem faixa, não tem sinalização, não tem nada. Precisa de mais ônibus, né? Para ir até o terminal, nós precisamos disso também, né? O ônibus não passa na frente do Poço de Saúde? Não, o nosso daqui não. Não vai, mas só o que tem lá no outro, né? Para pegar, sabe? Para ir no Poço de Saúde. Se a pessoa estiver passando mal, tem que descer longe e andando para o povo. É, porque no Poço de Saúde, de vez em quando, não tem pediatra. Você quer correr lá para o outro Poço de Saúde, né? Quer dizer, nós não temos segurança, quase assim. Aqui é situação precária. Precária. Débora, é muito difícil atravessar a rua? Sim. Por quê? Falta sinalização, falta tudo? Falta, bastante sinalização, e os motoristas não têm atenção, são mais educados, às vezes. Já aconteceu acidente aqui? Já, várias vezes. E aí vocês correm esse risco aí todo dia? Sim. É difícil atravessar a rua aqui? É, sim, é muito difícil. O trânsito aqui da escola é muito perigoso, tem crianças que são atropeladas. Aí precisa de uma faixa de pedestre, sinalização? Precisa calçadas, porque nós não temos calçadas também. Está tudo cheio de barro ali, para passar na chuva é bom? Não, né? Não. Chega sujo na escola quando está chovendo? Sim. Muitas das vezes, para nós atravessar na rua aqui não tem faixa, os carros vêm correndo e muitas das vezes nós queremos atravessar, nós não podemos, tem que esperar todos os carros passarem. Pode acontecer algum acidente? Pode sim, muito grave. E agora estamos aqui no meio do bairro aqui, como vocês podem ver ali, essa grama toda aí é uma rua. Não dá para perceber, mas faz parte daquela rua que chega na escola municipal onde acabamos de passar. E eu continuo aqui com o vice-presidente do bairro, Walter Antunes. Walter, aqui é complicado, né? Ali o mato toma conta, a rua é praticamente tomada como se fosse uma calçada grande, essa calçada aqui onde estamos, maior do que a própria avenida, isso gera vários acidentes. Como vocês estão observando, a nossa avenida, ela falta o complemento do asfalto daqui até a Bíblia Soares, entre a José Nogueira até a Bíblia Soares. Nós, observando as crianças que estão saindo da escola, pedestres, tanto os veículos que estão passando por aqui, tem muita dificuldade, sabe? Não tem como você se deslocar de um local para o outro ali sem ter a sinalização. Precisa, nós precisamos, precisamos que arrume essa rua, olhe por nós, todo cheio de remenda a rua. A calçada, ela é maior que a rua, então nós não temos essa sinalização, precisamos muito que o pessoal olhe por nós, nesse sentido. Tanto carro pesado, ônibus, motos, as crianças vindo da escola, precisa de uma sinalização, precisa do asfalto, para que se desloque melhor da sua casa até o serviço, até a escola. Esse foi o apelo da população aqui do bairro Tiradentes, e agora que vão entrar vários vereadores novos aí na Câmara, vamos ter um novo prefeito aqui de Campo Grande. Será que alguém vai fazer alguma coisa aqui pelo pessoal do bairro Tiradentes, que espera isso há mais de 30 anos? Dani Nascimento, para o H News, a sua TV na web. Geral, assuntos do dia a dia, com qualidade pra você. Tchau, tchau.